Olá, de volta com as notícias do governo agora. 500 voluntários com sintomas de gripe ou confirmação da Covid-19 participam nesta sexta-feira no Hospital de Emergências Albert Sabin, em São Caetano do Sul, ABC Paulista, do estudo clínico do medicamento nitazoxanida contra o novo coronavírus. A substância é o princípio ativo de um vermífugo. A ação é coordenada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e busca comprovar cientificamente a eficácia da nitazoxanida no tratamento precoce da doença. Essa é a última fase da pesquisa e, segundo estudos, o medicamento já apresentou redução de 94% na carga viral em células infectadas in vitro. Isso é necessário para que nós façamos essa parte final dos testes da nitazoxanida e, uma vez certificado cientificamente por esse protocolo, a Anvisa poderá, então, mudar a bula desse remédio para que seja utilizado o protocolo. É muito importante esse protocolo clínico para que a gente chegue a um resultado em que o governo federal, apoiando essa iniciativa, possa chegar a um resultado e que nós possamos ter um medicamento para tratar os pacientes acometidos pelo coronavírus. Todos os voluntários que participarem do estudo clínico serão acompanhados durante oito dias por equipes médicas do Hospital de Emergências Albert Sabin. Solange, de 61 anos, participou da ação como voluntária. Estou com Covid e eu achei super importante essa campanha porque, como nós sempre vamos estar testados positivos por um mês, dois, não sabe por tempo, enquanto não vier realmente a cura. E hoje eu vim participar da campanha porque eu espero que muitos estejam curados, porque é muito importante a gente achar o remédio, uma cura para isso. Você sabia que mesmo durante a pandemia, doar sangue é seguro? Além de ser um ato de generosidade, claro. Por causa do isolamento social, hemocentros de várias partes do país lançaram alertas para a necessidade de manutenção das doações de sangue. Para incentivar as pessoas sobre a importância do ato, o Ministério da Saúde está lançando uma campanha nacional de conscientização. Então, se você tem entre 16 e 69 anos e está com boa saúde, você pode ser um doador de sangue e ajudar a salvar vidas. E você vai poder assistir ao lançamento da campanha ao vivo lá do Palácio do Planalto aqui pela TV Brasil. Será logo mais às 5h30 da tarde. Até já!